Fala pessoal, seja bem-vindo aqui no canal. E hoje eu resolvi fazer uma trufa diferenciada. Talvez muitas pessoas podem ter feito, mas nós não fizemos ainda. Eu estava lá no supermercado e eu pensei, já fizemos tantas trufas de vários sabores? Hoje me deu vontade de fazer uma trufa diferente. Aí eu peguei e vi esse tangue aqui de goiaba. Eu falei assim, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer uma trufa com a mousse de goiaba. Para a gente testar aí, para ver se fica bom. Se fica bom, é uma ótima opção aí para vender no calor. Porque todo mundo sabe, para vender no calor, as trufas com sabores de fruta vendem mais. Por exemplo, maracujá, uva, morango, limão principalmente. E claro, vamos testar aqui a de goiaba. Bom, se ficar legal, eu falo para vocês, pode fazer e colocar para venda, porque vai dar certo. Então, muitas pessoas gostam de coisas diferentes. Então, eu pensei, por que não testar uma trufa de mousse de goiaba? Então, nós vamos precisar de sempre. O leite condensado, o creme de leite e, claro, o chocolate. Então, vamos lá? Vamos chegar de enrolação? Então, vamos lá, vamos fazer essa trufa aí para ver se vai dar certo. Tá bom? E para você que está iniciando aí, está começando a vender trufa, claro que você vai precisar de uma maquininha de cartão. mesmo que você receba no Pix. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma maquininha da Mercado Pago, que está com preço especial, que é essa maquininha aqui. A maquininha é essa aqui, a Ponte Mini da Mercado Pago. Essa daqui, você vai precisar do Bluetooth do celular. Mas, é um meio de você não perder venda, porque ela é muito barata. Ela custa R$14,90. O frete é grátis e tem três anos de garantia. Eu uso ela, ela funciona muito bem, ela me ajuda muito. E ela aceita por aproximação também, tá? Então, para você não perder venda e não ficar assim, sem poder vender para uma pessoa que está com cartão, é bom você ter essa maquininha que ela é fácil de carregar, ela cabe até dentro do bolso, tá? Lá também tem a Ponte Hip, no link. Mas, se você não quiser comprar aquela um pouco mais caro, você pode comprar essa daqui que ela vai te atender. Beleza, tá bom? O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, para você fazer o pedido. E o frete é grátis, tá bom? Então, vamos lá fazer essa trufa com a mousse de goiás. Bom, a gente sempre gosta de colocar antes, pelo menos uma colherzinha de leite, e só para dissolver melhor o suco, tá? O pozinho. Eu não coloquei aqui o sachê inteiro, por quê? Porque nós vamos fazer somente para testar, tá? Mas, se você quiser fazer aí para vender, você pode fazer e usar um pouco mais. Pode usar o sachê todo, tá? Aí, claro, vai usar a caixinha inteira de leite condensado e creme de leite. Aí, nós vamos dissolver aqui uma parte. Nós já fizemos outros vídeos aqui de trufa. Mousse de maracujá, fizemos de limão, fizemos de morango. Inclusive, eu vou deixar o link desses vídeos aqui embaixo na descrição para vocês verem, tá? Nós já fizemos de maracujá, já fizemos de morango, já fizemos de morango com chocolate branco. Vou deixar o link desses vídeos todos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Agora, eu vou colocar aqui a minha caixinha de creme de leite. Não vou fazer, igual eu falei, vou colocar a caixinha inteira, porque nós vamos testar primeiro. pra ver se vai ficar legal. Nós nunca fizemos trufa com esse sabor. Acredito eu que vai ficar bom sim. Vou dar mais uma misturada aqui. Agora, eu vou acrescentar aqui o leite condensado. Agora, eu vou misturar aqui. Pronto, a mousse está aqui. Eu vou levar para a geladeira para criar um pouquinho mais de consistência para depois a gente rechear as casquinhas. Beleza? Bom, vamos lá. O chocolate já está aqui derretido aqui, certo? Já derretemos aqui o chocolate no micro-ondas. Agora, nós vamos encher aqui as forminhas. Essa aqui, igual a gente sempre mostra, da BWB. Que a gente usa de três peças. Então, nós vamos encher aqui até o nível. Ó. Vou encher aqui uma por uma. Não vou mostrar aqui enchendo todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Pronto, eu já recheiei aqui as casquinhas. Agora, é só fazer as tampinhas para terminar a trufa. Aí, ó. A receita rendeu nove trufas com aquele pouquinho de recheio que eu fiz, ó. Agora, é só fazer aqui as tampinhas aqui e voltar para a geladeira. A trufa já está pronta. Ó, o cheiro é convidativo. Um cheirinho de goiaba. Agora, nós vamos fazer aqui a trufa para ver se realmente combinou esse chocolate com essa moça de goiaba. Agora, se você está aqui assistindo esse vídeo e tem vontade de começar a trabalhar com trufas, eu vou apresentar para vocês este e-book aqui, ó. Trufas lucrativas. Esse e-book, ele tem mais de 50 receitas. Tem receitas bônus de doce de leite caseiro e pão de mel. Assim, você, abaixando esse e-book, você vai aprender tudo sobre trufas, trufas insufladas. Também vai saber tudo sobre temperagens, tipos de chocolates, tipos de coberturas, recheios e mais. Vai te ensinar você a calcular os seus lucros e também os seus gastos. Vai te ensinar também sobre conservação e temperagem do chocolate. O e-book tem um valor simbólico e vai te ajudar muito a trabalhar com trufas. Vai também te ensinar a divulgar nas redes sociais e como você vai vender por encomenda, tá bom? Para você baixar esse e-book, basta clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. O e-book é muito bom e eu tenho certeza que você vai gostar. Você pode clicar lá no link somente para você conhecer e saber como funciona o e-book, tá bom? Então é só clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então tá aí, pessoal. Acabei de fazer aqui a trufa de mousse de goiaba, hein? Olha aí. Para falar a verdade para vocês, quem sempre faz as trufas é minha esposa, mas quem fez hoje foi eu. Então se vocês acharem que a minha trufa ficou legal, então deixa aí no comentário e dê aí a sua opinião como eu me saí. É a primeira vez que eu faço a trufa. geralmente eu só embalo e vendo, né? Opa! Então, aqui ó. Hoje eu mesmo fiz a trufa de mousse de goiaba. Então se vocês acharem que eu saí bem, não deixem aí nos comentários, beleza? Então agora eu vou experimentar para ver se ficou bom ou não. Bom, agora a melhor parte, né? Que é experimentar. Então, antes disso eu vou pedir um favor para você. vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Tá bom? Então vamos lá? Vamos experimentar aqui para ver como que ficou essa trufa com mousse de goiaba. Olha o recheio que vai pular. Ficou interessante. Ficou interessante. Gostoso. Tá? Diferente. Ó. Pode fazer. Pode tentar vender que vai dar certo. Tá? para quem gosta de goiaba combinou muito bem com o chocolate. Tá? O super saboroso cremoso eu tenho certeza você vai vender bem. Tá bom? Então desde já eu já te agradeço pela sua atenção por você estar assistindo esse vídeo. muito obrigado e peço para que você compartilhe esse vídeo. Tá bom? Se caso você gostou. Então um forte abraço e muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.